O início de Jefinho com a camisa do Lyon, virando qualquer expectativa negativa, de cabeça pra baixo. Jefinho foi apresentado recentemente no clube francês, vendido pelo Botafogo, e já tinha entrado no segundo tempo e participado de um gol. Agora era a vez dele estrear no Campeonato Francês como titular, com a camisa 47. O jogador já vinha se destacando bastante nos treinos da equipe do Lyon. Será que é fácil parar o cara? Eis que na primeira oportunidade, Tagliafico dá um belo passe pra quebrar as linhas da equipe adversária. E bem ao seu estilo, Jefinho carrega da esquerda pra dentro. Fez muitos gols no Botafogo desse jeito. E bate na saída do goleiro no cantinho. Gol pra aumentar os seus números. Agora são duas partidas, apenas uma como titular, nem 90 minutos ainda. E o cara já tem uma pré-assistência do último jogo em que ele entrou do banco, ele saiu do banco, e um gol. Além disso, o Jefinho sofreu duas faltas e conseguiu suceder três dos cinco dribles que tentou. Já fazendo o treinador do Lyon o chamar de espetacular na coletiva de imprensa. Eu honestamente pensava que o Jefinho ia sentir um pouco a adaptação, até porque chegou machucado do tornozelo. Mas nada disso, cara. O moleque tem sangue do futebol brasileiro na veia e já tá fazendo bonito. O moleque tem sangue do futebol brasileiro na veia e já tá fazendo bonito.